Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Academia do Liquor. Hoje estou aqui para falar no quadro ABC do Liquor sobre a Síndrome de Guillain-Barré. A Síndrome de Guillain-Barré, nós temos uma particularidade interessante na análise do Liquor, porque é uma das poucas doenças que levam a uma dissociação albuminocitológica. Ah, professor, o que é isso? A dissociação albuminocitológica significa que nós temos baixa celularidade na contagem global ou praticamente nenhuma e uma alta dosagem de proteína. Isso deve-se ao quadro reacional autoimune da Síndrome, por conta de vários gatilhos, podendo ser virais, bacterianos e parasitários. Eles podem levar a quadros graves de déficit motor desse paciente e até a morte. por isso o Liquor nos últimos anos vem sendo uma ferramenta muito importante para o diagnóstico diferencial quanto a outras patologias que também podem levar a esses sintomas. Meu recado aqui hoje vai para a recorrência nos últimos anos da Síndrome de Guillain-Barré, neurologicamente com análise do líquor para a doença relacionada ao Zika vírus e recentemente para o novo coronavírus. Vários casos já relatados em relação a esta possibilidade. Portanto, o líquor cada vez mais uma ferramenta de diagnóstico diferencial e de apoio crucial para as decisões de tratamento e diagnóstico. Quero agradecer a audiência de todos. Não esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube e nossas páginas no Instagram e Facebook. Muito obrigado e até a próxima.